Especialmente pros moleque doido que neles eu me amarro Desembrulho, presente, bota pra tocar no carro Pode ficar à vontade, porque nóis é o assunto Sabe que a putaria e os moleque cola junto Uma mulher só não pode, a noite é descontrolada E pra cada um tem mais de quatro reservada Mas quando vê nóis entrando, o garçom já ri à toa Sabe que no fim da noite a cojeta sempre é boa Playboy paga pau, nóis nunca foi, nóis se adianta Nunca precisei ter um pai pra pagar minhas contas Fique vejando o que eu tenho e a nave que a gente anda Se ela tem teto solar, se o nome dela começa com santa Tenta entender se os cara é sócio da loto Além de tudo, todo dia troca de moto Mas pra folgar de verdade, não basta inteligência Entra sem gastar dinheiro e sai de nave de uma agência Isso é vida, se na favela nós tem respeito Piscina e lazer pra molecada no direito Se tu ficou revoltado, aí vai tua resposta Não gosta de favelado, mas a sua filha gosta Tudo liberado, quem tá preparado invade Sou artista assim porque ousadia é arte Quero água de coco, ser feliz, eu quero paz e mais As top de linha que vem de Minas Gerais E tudo perfeito, rolezinho de costume Te pegar daquele jeito, mas não pode ter ciúmes Vai ficar gostoso, o fim tu nem imagina Deixa o papai descansando que o filho patrocina Então vem na minha que tu vai se apaixonar e pá Sou top de linha, moleque do tipo A Eu sei que tua amiguinha achou meu perfil demais Fica tranquilinha de onde eu venho ter mais Então vem na minha que tu vai se apaixonar e pá Sou top de linha, moleque do tipo A Eu sei que tua amiguinha achou meu perfil demais Fica tranquilinha de onde eu venho ter mais Fica tranquilinha de onde eu venho ter mais Fica tranquilinha de onde eu venho ter mais